Ao longo dos anos, com a modernização nas empresas e o crescimento das operações virtuais, os ataques cibernéticos foram ficando cada vez mais comuns. Justamente para tentar evitar fraudes, é que foram criados os chamados certificados digitais. São arquivos eletrônicos usados para garantir que uma operação ou documento digital é realmente verdadeiro. Com a certificação, o empresário garante a autenticidade do acesso do CNPJ. O melhor exemplo é a emissão de notas fiscais, que hoje depende de softwares de computador, deixando papel no passado. Mas não é só para as notas fiscais que o certificado digital serve. No caso do Rodrigo, ele precisou do arquivo eletrônico para tratar das burocracias na saída de um funcionário. Para fazer os cálculos de FGTS, da saída, aquelas coisas todas, para ele encaminhar lá o seguro-desemprego, coisa assim, a contabilidade me passou que eu precisava fazer esse certificado digital. Agora até estou usando esse arquivo para emissão das notas fiscais, porque ele também serve para a nota fiscal de serviço. Segundo a Receita Federal, o crescimento na utilização dos certificados ocorre pela grande utilização de documentos digitais e da necessidade de garantir a validade e autenticidade deles. De acordo com o Fisco, a certificação melhora os controles e dá mais agilidade às empresas. Em Tubarão, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, oferece o serviço de certificação digital. E isso com um diferencial. Geralmente, as empresas têm que ir onde é feito o certificado, nós temos esse diferencial, que a gente pode pegar toda a documentação dos contadores, enfim, fazer todo o processo e ir diretamente na empresa para fazer, porque tem que estar na empresa para colocar em determinado computador, para a empresa estar protegida. São várias as opções que prometem deixar as operações digitais muito mais seguras. Temos três tipos de certificados. O A1, que ele é um certificado, ele é um arquivo onde é instalado em apenas um computador na empresa. Nós temos o certificado também no cartão, que é da OAB. E nós temos também um token, que é uma espécie de um pendrive, onde tu pode, esses dois últimos, eles podem ser, eles podem estar se deslocando. Ou seja, o médico que tem três ou quatro consultórios, ele não precisa ter três ou quatro certificados. Ele apenas leva o seu cartão ou o seu token e espeta no computador onde ele está fazendo o seu trabalho, assim também como o advogado. E ele acaba tendo essa segurança toda, toda essa exigência, acaba cumprindo essa exigência com a certificação digital. E aí E aí